Falamos dos cuidados da saúde com os homens, agora uma oportunidade para incentivar o trabalho de mulheres comunicadoras da Bahia, que lideram projetos como blogs, podcasts ou fotografia. Essa é a promessa de um edital que vai ter investimento de um milhão e meio de reais, promovido pela Secretaria das Mulheres do Estado. O anúncio foi feito durante o evento Elas à Frente da Comunicação, realizado hoje com a presença da escritora imortal da Academia Mineira de Letras, Conceição Evaristo. Teve a participação também de 150 mulheres, como parte das ações do Júlio das Pretas. A Secretaria informou que vão ser divulgados ainda neste semestre os detalhes do edital, voltado para jornalistas, publicitárias, relações públicas, radialistas, fotógrafas e também influenciadoras digitais.